Fica demais nessa pergunta. Valdemir19771 Sentir cheiro de peido. O que pode ser? Que alguém peideu perto de você. Ou o cabra está se assustando com o próprio peido. Sentir cheiro de peido. Alguém peidou. Aí, geralmente, se bota a culpa na criança, né? Pega uma criança de 5 anos, 3 anos, 2 anos. As crianças de 5 anos é muito sabida, né? Se você disser, foi ela que peideu a criança ali. Ele diz, foi tu mesmo. Eu não. Antigamente, como as crianças eram bestas, aí o cara soltava um pum. Aí dizia, foi essa criança. Foi eu? Foi. Hoje não. Se você pegar uma criança de 2 anos e dizer, foi essa criança de 2 anos que peidou. A criança diz, foi tu. A criança hoje é muito sabida, né? Então, sentir cheiro de peido significa que alguém está soltando peido ou soltou perto de você. Mas, fora das brincadeiras, né? Sentir cheiro de peido também tem uma parte espiritual, né? Se for todas as horas, né? Pode haver um problema intestinal seu mesmo, que, em vez de sair por baixo, está saindo por cima, né? E pode ser espíritos também. Mas, em raros casos, mas é raro mesmo, né? Exato. E, geralmente, sentir cheiro de peido, que não é peido seu, nem de ninguém. É má fama. Alguém que está difamando você. E é, pastor. É, é. Se sentir cheiro de peido, alguém que está falando mal de você, né? É a mesma coisa da orelha ardendo. Então, se não for alguém que... Mas, pastor, eu entrei na casa e tenho cheiro de peido. Mas, alguém, antes de você entrar, saiu, soltou e entrou e ela ficou lá esperando você, né? Ou alguém soltou o peido lá longe, ou o peido vai atrás do cara. O cara dá uma curva, ele curva... O cara passa na porta, ele passa também. Aí, quando o cara vai chegar... Catinga. Bem, todo mundo peida. Somente os hipócritas não peidam. E os chiques também não peidam, não. E é, é. Assim, a pessoa chique não peida, não peida? Não. É. Ai, que coisa, pastor. É, então... Mas, assim, se for espiritual, que é um... Raros casos, 5% dos casos é espiritual, é uma coisa muito rara, é má fama. Alguém está jogando má fama em você. É um peido. Está falando mal de você. Está peidando a sua vida. Está certo, Valdemir? Que pergunta legal, né? Pastor, se tem cheiro de peido, é algum peido perto de você. Pastor, eu sonhei com um cavalo, um jumento correndo atrás de mim. O que eu devo fazer? Corra mais. O bicho é... Corra, corra! Não deixe ele pegar você, não. Deus abençoe todos vocês que... Façam-me perguntas. Estou aqui para responder. Então, ative... Respira dizer... É...